o salve salve galerinha seja bem vindo ao canal 77 gameplay no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como baixar o mod pokémon no among us beleza aproveitando já deixa aquele like beleza galera vamos lá então a primeira coisa que você vai ter que fazer você vai na configurações do seu telefone digita lá em cima fontes desce daí fonte desconhecidas desabilita essa função beleza aproveitando o link do mod vai estar na descrição do vídeo tá bom depois que você fez isso você vai lá e desinstalar seu monge os beleza beleza então ó aproveitando você é novo no canal bora fazer parte da família 77 gameplay se inscreva no canal beleza isso depois que você fez isso vai lá desce na descrição do vídeo entra lá no link que eu deixei pra vocês aí beleza entrando no link você vai ser direcionado dessa página aí ó tá vendo esse esse azul aí aperta você tá nesse azul aí é para você tá instalando o o mod tá bom aperto aí vai fazer o download feito download você vai lá em cima perto daqueles três pontinhos em cima e isso dessa lá até download beleza centro na página do download aí você vai lá e aperta do download que você fez a domingo os é modo pokémon beleza apertando vai aparecer a tela aí ó instalar você vai instalar de novo seu é só apertar e instalar beleza tá onde eu tô agora tá bom beleza bora então conhecer o nosso amor e os mod o pokémon bora lá deixa aquele lá e quem galera vamos lá vamos ver como que ficou esse modo aqui e vamos ver e vamos ver como que tá em beleza galera e opa olha aqui como que tá no acertado tem uma bola aqui do pokémon em olha isso aqui do lado pokémon foguete aqui embaixo também escrito pokémon ó a entrada aqui tá bonita em gostei da entrada em bora lá o que que tem aqui vamos ver os chapéus vamos ver aqui quantos chapéus mudou aqui vamos lá opa 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 já tô vendo aqui ó esse é o chapéu é novo olha esse é novo esse é novo e vou ver mais um aqui ou para esse também é novo aqui rapaz um dois três foi o chapéuzinho olha outro aqui chapéuzinho tem um monte de chapéu novo aqui ó do pikachu aqui beleza tá gostei dos chapéuzinhos aí aqui ó outro aqui olha aí galera tá cheio de chapéu novo olha aqui o bubasauro a bolinha do pokémon gol aqui ó do pokémon outro aqui a galera outra aqui ó tá cheio de chapéu novo em esse modo aqui ó olha aqui outro aqui olha até o lencinho aqui e galera gostei um monte de chapéu novo vamos ficar com esse aqui do pikachu vamos ver se animal tem algum não não animal não tem nenhum animal tá completo mas não tem o nenhum novo traje de novo em beleza aí galera olha aqui ó a nossa entrada aqui tá bonita em aproveitando deixa que like bora conhecer se o mapa mudou alguma coisa no mapa aqui galera vamos ver opa aqui não não mapa também não que mudou não era pelo jeito que eu tô vendo aqui o que mudou só foi os chapéus chapéus tem um monte de chapéu novo ó olha lá o mapa aqui tá tá aí tá igual é galera o que mudou só foi os chapéus beleza nesse modo aqui pokémon gol e a entrada lá viu na sala de espera lá que mudou também é isso mesmo mapa tá normal aqui ó que mudou mais aqui foi os chapéus beleza nesse modo aqui beleza galera não esqueça de deixar aquele laicão beleza galera para quem tá chegando aqui no canal é novo no canal bora fazer parte da família 7 7 gameplay se inscreva no canal beleza galera espero que tenha gostado desse modo beleza galera então bom